Conversa com o meu povo. Chegamos ao final de mais uma semana da quaresma. O tempo corre veloz. É necessário aproveitá-lo e bem. Cada dia é igual. Ainda que possa fazer sol ou chuva, frio ou calor, mas cada dia é igual. Pessoal, passam-se as 24 horas e cabe a cada um de nós preencher esse tempo de acordo com as escolhas que nós fazemos. Escolhas que são as escolhas da nossa fé, que correspondem aos valores em que acreditamos. Você pode aproveitar um final de semana para fazer nada. Ou pode preencher o seu final de semana das coisas que realmente têm importância. A mais importante delas é você participar da Santa Missa. Se todos dizem que não há domingo sem missa, deveríamos dizer que não há cristão católico sem missa no dia de domingo. Você pode fazer a experiência maravilhosa da missa dominical no sábado, à tarde ou à noite. As missas já são as missas do domingo. Ou então no domingo, nos diversos horários, em nossas paróquias. E você sabe, quanto nós temos a presença de paróquias em todas as áreas de nossa arquidiocese. São 73 as paróquias instaladas em nossa arquidiocese. Se eu fizesse um cálculo por baixo, é por baixo mesmo. Nós teríamos, no mínimo, nos domingos, três santas missas e muitas vezes mais do que três santas missas para a participação dos fiéis na missa dominical. E é muito importante que isso aconteça. E é bom que todos tomemos consciência do valor que tem um domingo com missa. Depois, no domingo, você faz outras coisas. Estar com a família, descansar. Há um mandamento que diz que a gente precisa guardar o dia do Senhor e é importante o descanso, o repouso digno. É claro que eu não desejo para ninguém de viver um final de semana que seja entregue aos vícios, à maldade, aquilo que deprecia a pessoa humana. Preparemos-nos, então, para o domingo de amanhã, que é um tempo privilegiado da quaresma que estamos vivendo. Não desperdicemos estas oportunidades, anunciando a boa nova do Evangelho, que vai ao encontro de todos os sonhos, de todas as esperanças, de todos os desejos das pessoas do nosso tempo. Enquanto isso, nós cristãos continuamos a olhar para o alto, onde o Filho do Homem está levantado na sua cruz gloriosa e o fazemos com o olhar da fé. Nós recebemos o anúncio de uma vida nova e corremos ao encontro de Jesus. É bom ouvir de novo que Deus enviou o Seu Filho para que todos tenham a vida eterna e ouviremos amanhã na Santa Missa. É altamente consolador saber que Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Caro irmão, cara irmã, o clamor pela salvação é real e urgente, tanto que muitas pessoas se agarram a botes salva-vidas dependurados nos barcos de suas aventuras diárias. Para muitos, esse bote salva-vida é um emprego aguardado com ânsia e quem sabe perdido inesperadamente. Um número significativo de homens e mulheres jovens ou adultos mergulha nos vícios das drogas e bebidas à busca desenfreada do prazer ou quem sabe o desrespeito sistemático e irresponsável pelos valores que dignificam a pessoa humana como a religião e a verdade. Achando que isso aqui é um bote salva-vida e sabemos que logo decepciona. Outros apostaram nas muitas loterias da vida decepcionando-se depois com o dinheiro ganho a pouco custo sem suor, lágrimas ou sangue. O apego em muitas outras pessoas se trata do apego idolátrico a alguém com decepções frequentes no término de um relacionamento o que leva muitos ao desespero. Outro bote salva-vidas alguns querem fechar sem si mesmos no louco desejo de ser a pessoa independente ou quem sabe a proclamação em alto e bom tom de que a ciência responde a tudo e que ninguém precisa de Deus. São apenas botes salva-vidas e a pessoa acaba naufragando. porque quando você se apega a essas possibilidades vem logo uma crise pessoal profunda e prolongada e tudo isso é retrato do grito que brota de dentro da alma dos homens e mulheres de todos os tempos e hoje somos nós grito pela salvação precisamos da salvação e o Senhor não quer oferecernos apenas um bote salva-vidas Ele quer nos dar a plenitude da vida Deus não substitui nossos esforços humanos nem oferece respostas simplistas aos nossos questionamentos afinal de contas Ele nos deu inteligência Deus não vem responder simplesmente aquela perguntinha de cada momento Ele deu inteligência já colocou a resposta na capacidade de procurar que existe em nós Ele não mantém ao alcance de suas mãos uma espécie de controle remoto para fazer-nos tropeçar ou erguernos de nossas quedas como se ficasse brincando lá do alto com aquilo que acontece conosco aqui na terra não Deus nos criou a sua imagem e semelhança essa imagem e semelhança se expressa na inteligência na liberdade na capacidade de amar sim somos muito parecidos com Ele é certo no pecado mas justamente pela diferença fundamental pois nos fez para o bem não para a perdição não para o ódio mas para a comunhão plena com Ele e com os outros o Senhor oferece-nos continuamente a estrada da vida em plenitude e o nome dessa estrada é salvação foi a descoberta feita pelo apóstolo São Paulo expressa de forma magnífica na carta aos Efésios que ouviremos amanhã em nossas missas é pela graça que fossem salvos mediante a fé isso não vem de nós é dom de Deus não vem das obras de modo que ninguém pode gloriar-se pois foi Deus que nos fez criando-os no Cristo Jesus em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as praticássemos o mesmo apóstolo explicou esse mistério das portas abertas para todos Deus quer salvar a todos diz ele ainda na carta aos Efésios no capítulo 3 só ultimamente o mistério foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas eis o mistério os pagãos são admitidos a mesma herança são membros do mesmo corpo e beneficiários da mesma promessa no Cristo Jesus por meio do Evangelho nesse Evangelho eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu segundo a força do seu poder a mim diz São Paulo o menor de todos foi dada esta graça anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido desde toda a eternidade em Deus que tudo criou a igreja não oferece bote salva a vida simplesmente mas a igreja é essa barca confiada a Pedro viajando pelos mares da história ela quer oferecer a todos os homens e mulheres o mesmo anúncio dado de graça e na graça pela misericórdia de Deus nenhum pecado ou miséria humana sejam considerados barreiras intransponíveis antes chegue a todos pelo testemunho de acolhimento dos cristãos pelo abraço da divina misericórdia oferecida nesse tempo de graça através do sacramento da penitência ou pela disposição ao diálogo aberto e construtivo com que desejamos estar presentes no mundo esteja presente esse anúncio da porta aberta da salvação e como é pela graça que somos salvos rezemos com a igreja ó Deus que é por vosso filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano conceder ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam cheio de fervor e exultando de fé daqui a pouco estamos de volta permaneça conosco porque hoje temos várias perguntas que as pessoas nos enviaram para continuar o diálogo conversa com o meu povo aqui estamos experimentando juntos essa alegria da nossa vida de igreja neste mês de março nós iniciamos na arquidiocese de Belém a série de visitas pastorais há poucos dias do Teodoro passou toda a semana na paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Ilhas que tem a sua sede no Outeiro ali ele visitou comunidades reuniu pastorais encontrou-se com uma assembleia com representantes de várias partes da paróquia comunicou ao povo também a transferência do paróquia com o padre Jonas que estará lá até a Páscoa e depois nesse giro nessa circulação de sacerdotes em nossa arquidiocese ele vai começar um novo trabalho e lá haverá um novo paróquia então várias coisas que acontecem nesta formação do povo de Deus nós bispos queremos estar presentes com a visita pastoral na próxima semana a partir de terça-feira farei a visita pastoral a catedral metropolitana a paróquia da catedral de terça-feira até o domingo eu estarei na paróquia da catedral reunindo-me com os diversos setores da paróquia cada dia celebrarei a Santa Missa num setor reunindo-me com as pastorais os movimentos e fazendo toda a verificação da vida paroquial assim pouco a pouco fazendo sempre de terça-feira até domingo durante o ano e nos anos seguintes nós os bispos percorreremos todas as nossas paróquias da arquidiocese de Belém é uma forma de estar junto do povo de Deus além das outras visitas porque vamos às paróquias para as crismas para as festividades e tantas outras coisas o que é muito importante para nós nessa semana por exemplo eu celebrei no dia 14 a Santa Missa de ação de graças pelo primeiro ano da paróquia do coração Eucarístico de Jesus um abraço Padre Beá eu fiquei tão feliz ao ver um povo disposto e pronto uma paróquia que se organizou rapidamente e que está com toda a vitalidade parabéns a você Padre Beá a todos os seus paroquianos e assim nós percorremos cada uma das paróquias como também queremos estimular a vida pastoral ontem tivemos um dia de estudos com os padres sobre as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil hoje sábado e amanhã domingo duas manhãs de intenso estudo com leigos e leigas representantes das nossas paróquias para a prática o conhecimento e a prática das diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil vamos agora conversar com as pessoas porque vocês que estão aí nas paróquias vocês que estão nas pastorais trazem muitas questões importantes e que nos ajudam a crescer nós ouviremos a pergunta de Ivaldina Rodrigues da paróquia da Imaculada Conceição eu gostaria de saber o que é que a igreja em si está fazendo ou se tem algum projeto para resgatar esses jovens para trazer para esse projeto do Igreja Belém que nós observamos que há poucos jovens Ivaldina muito obrigado pela sua pergunta que reflete exatamente este zelo missionário que está presente em nossos leigos e leigas está em andamento a preparação da visita da cruz da jornada mundial da juventude junto com o ícone de Nossa Senhora que percorre todo o Brasil só para dizer uma das iniciativas em nossa arquidiocese se organiza pouco a pouco o setor juventude o Padre Evangel vigário paroquial da paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Cuaraci está encarregado da organização deste setor juventude há poucos dias eu celebrei a Santa Missa de um encontro arquidiocesano da pastoral da juventude da nossa arquidiocese nós temos uma quantidade de retiros de encontros de formação promovidos pelas diversas pastorais que trabalham com a juventude ou pelo setor juventude ou por movimentos que trabalham com a juventude nós tivemos durante esta semana uma experiência missionária fabulosa com juventude de jovens da renovação carismática católica de várias regiões do Brasil que vieram aqui fazer um trabalho de evangelização então você veja são muitas as atividades que nós realizamos sempre precisamos fazer mais e por isso precisamos também das ideias de todas as pessoas da contribuição de alguém dizer assim eu sei fazer um trabalho com a juventude coloque-se à disposição vá atrás da sua paróquia atrás da arquidiocese para ajudar-nos a fim de que todas as pessoas sejam envolvidas próxima pergunta é de Renato Siqueira da paróquia da divina misericórdia gostaria de estar perguntando a respeito da arquidiocese de Belém que está inserindo nas paróquias grupos de orações pela renovação carismática como também esse grande projeto da igreja da igreja de Belém missão e nós acabamos muitas das vezes encontrando dificuldades para trabalharmos esses projetos muitas das vezes porque alguns paróquios não abraçam a causa então como é que está sendo feito o trabalho com os paróquios com os padres a esse respeito para que eles possam também apoiar os leigos a continuar essa grande missão da igreja Renato muito obrigado pela sua pergunta essa missão não é só dos leigos ao contrário ela é de todos os batizados em primeiro lugar do bispo dos sacerdotes dos diáconos e de todo o povo de Deus e é importante que todos dela participem você se referiu ao projeto Belém em missão que é um projeto da arquidiocese de Belém dentro desse projeto deve se envolver os sacerdotes como eu já contei eles participaram de um encontro e tem participado de vários encontros várias reuniões e o trabalho das regiões episcopais é para que cada vez mais esse espírito missionário se implante em nossas paróquias os sacerdotes os leigos nesse final de semana também a formação sobre as diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil então esse é um projeto que todas as paróquias todos os movimentos todos os agentes de pastoral todo mundo deve se envolver você fez uma pergunta sobre grupos de oração da renovação carismática católica cada movimento cada serviço cada instrumento de ação evangelizadora vai se implantando nos diversos campos da arquidiocese em primeiro lugar eu sou acibispo de Belém por mandato da CNBB eu sou também assistente nacional da renovação carismática católica não cabe a mim enquanto acibispo implantar um grupo de oração num lugar ou outro cabe a própria renovação carismática católica ou as comunidades inspiradas na renovação ou a cada paróquia abrir e é muito importante que exista essa possibilidade de grupos de oração nas diversas áreas da nossa arquidiocese mas a sua pergunta me leva justamente a dizer isso eu não vou fazer um decreto e dizer nessa paróquia tem que ter grupo A, B, C, D, etc não a gente cresce e digo isso aos movimentos todos a gente cresce quando se conquista a simpatia das pessoas dos grupos quantos grupos de oração quantos círculos bíblicos quantos grupos de estudo da Bíblia crescem por todos os lados justamente porque a pessoa tem aquele jeito de chegar e implantar aquela nova realidade pastoral cabe a quem? aos padres aos diáconos aos leigos aos responsáveis dos movimentos cabe a mim não impor mas reconhecer e valorizar esta diversidade de carismas magnífica que existe em nossa igreja a pergunta agora vem de Marli Nascimento que é da paróquia de Cristo Rei a minha pergunta é nestes tempos e que as pessoas já não tem a mesma vivência de fé como fazer para vencer os desafios com a pastoral do batismo já que temos muitas dificuldades para realizar esse sacramento devido a diversas situações das famílias que não querem se comprometer participando dos encontros e também outras situações ligadas a padrinhos que são de outras religiões então nós temos muita dificuldade nesse sentido como vencer esse desafio essa é a minha pergunta muito obrigado dá para ver que a senhora está comprometida com a pastoral do batismo parabéns e que a senhora continue trabalhando nessa área assim como outras pessoas que se dedicam a pastoral do batismo o batismo é uma pérola mais preciosa que existe na humanidade a possibilidade de nós sermos filhos de Deus de sermos incorporados o corpo de Cristo fazer parte dessa grande família dos filhos de Deus pastoral do batismo bem trabalhada adaptada segundo as regiões segundo aos ambientes as possibilidades das pessoas pastoral do batismo não tem que ser igualzinha em todas as partes ela deve ser adaptada a cada situação a cada possibilidade nas diversas paróquias expressar que a igreja é uma igreja de portas abertas mas ela não é irresponsável uma pessoa que tem uma outra prática religiosa ela não pode apresentar como padrinho ou madrinha uma criança ou uma jovem ou jovem ou adulto a igreja católica esta é condição indispensável só pode ser padrinho ou madrinha uma pessoa que professe a fé católica o que é o padrinho é aquela pessoa de prática de vida de igreja que apresenta e assegura a igreja que aquela criança quando crescer ou aquela pessoa que é batizada continuará a ser acompanhada na vida da igreja se a pessoa é de outra igreja ela vai querer levar aquele afilhado do afilhado para outra banda então não é coerente não é honesto não é uma coisa autêntica que uma pessoa sem ser católica às vezes infelizmente acontece isso porque aí falta honestidade a pessoa se diz católica sem ser para ser padrinho ou madrinha primeiro não valeu nada valeu o batismo porque o batismo para valer não depende do padrinho da madrinha mas aquele ato não criou nenhum vínculo real e verdadeiro porque foi baseado na mentira o ato da pessoa o batismo valeu enquanto sacramento porque se eu tenho uma pessoa que está à beira da morte e eu jogo a água eu te batizo no nome do pai do filho do Espírito Santo você está batizado não depende de padrinho ou madrinha padrinho ou madrinha é uma prática bonita da igreja mas que não interfere na validade do sacramento portanto eu concordo com a senhora que se trata de algo muito delicado importante que precisa ser bem trabalhado precisa ser bem vivido e as nossas paróquias querem crescer nessa direção desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso pai filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Amém Amém